Meu coração se abavora Eu tô sentindo tanto medo Tu tens me confiado tanto Confesso que eu não mereço Eu sei que quem fez a promessa Tem na mão o controle do tempo E mesmo que eu não entenda agora Ele sabe o que está fazendo Pai, tá doendo, o cansaço está tomando conta Quem vem de fora até pensa que está tudo bem por aqui Mas eu confesso que foi por tão pouco que eu não desisti Só não parei porque ouvi tua voz me dizendo assim Filha que a minha que ainda tem muito pra você viver Eu vou cumprir os detalhes, tudo que falei a você Mas o processo que vai ser preciso você enfrentar Marcas de guerra pra você mostrar quando eu te honrar Quem começou a obra é fiel pra terminar Eu te fiz a promessa No meu tempo ela se cumprirá Eu vou te sustentar Eu vou te carregar Pai, tá doendo, o cansaço está tomando conta de mim Quem vê de fora até pensa que está tudo bem por aqui Mas eu confesso que foi por tão pouco que eu não desisti Só não parei porque ouvi tua voz me dizendo assim Filha que a minha que ainda tem muito pra você viver Eu vou cumprir os detalhes, tudo que falei a você Mas o processo que vai ser preciso você enfrentar Marcas de guerra pra você mostrar quando eu te honrar Quem começou a obra é fiel Pra terminar Eu te fiz a promessa No meu tempo ela se cumprirá Quem começou a obra é fiel Pra terminar Eu te fiz a promessa No meu tempo ela se cumprirá Eu vou te sustentar Eu vou te carregar Eu vou te carregar Eu vou te sustentar Ele vai te sustentar Eu vou te carregar 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 Oi gente Muito obrigada pelo carinho de vocês Viu? Quem começou a obra é fiel pra terminar Eu vou te carregar Eu te carregar Eu vou te carregar A promessa No meu tempo ela se cumprirá Amém.